Vamos lá. Estou ao vivo com Jean Wyllys. Pessoal, dê um sinal de vida que está todo mundo me ouvindo aí. Vamos lá. Bom, pessoal, eu entrei atrasado, peço desculpas. Deixa eu ver aqui só, Jean, se está tudo ok. Ok. Porque eu não faço muita live, sabe? Sim. Então, a gente parece que esquece, vai esquecendo. Aqui o Eduardo Moreira fazendo propaganda. Pronto, beleza. Então, oi, olá, tal, beleza. Bom, em minha defesa, pessoal, eu estou fazendo 64 semana que vem, na outra semana, então eu já sou meio analógico. Eu estou aqui com o grande Jean Wyllys, esse cara. Cara, o Brasil esteve ao seu lado em 2016, naquele ano fatídico. Parece que foi ontem, não é? Parece que foi ontem, naquele momento. Mas, cara, sinceramente, olha, o Jean Wyllys dispensa a apresentação, eu sou um cara informal. Eu me refiro à votação do impeachment da Dilma na Câmara dos Deputados, quando o Jean fez aquilo que todos nós queríamos fazer. Infelizmente, não foi possível fazer mais. Era tudo que a gente podia fazer era espernear, era o famoso jus esperneandi. Mas, Jean, eu vou colocar um vídeo só para introduzir aqui o espírito do Jean Wyllys, que é essa entrevista que ele deu ao UOL. Eu tenho um trecho aqui. Eu gostaria muito de colocar. Vamos lá. O furacão Jean Wyllys passou pelo UOL, passou em uma entrevista em que falou várias verdades e sempre com seu estilo forte, direto e destemido. Eu vou dizer para você, minha amiga, meu amigo, que já entrevistei Jean Wyllys e algumas vezes nós divergimos, recentemente divergimos, inclusive pelo Twitter. Mas eu não posso, em nome da coerência, deixar de admirar a coragem de Jean Wyllys em dizer o que precisa ser dito. Jean Wyllys fala sobre a guerra, fala sobre a imprensa, fala sobre a polarização das redes, fala, inclusive, sobre o episódio em que ele e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, gay como ele, se desentenderam. Vale a pena ouvir Jean Wyllys. Bom proveito. Essa guerra é desproporcional. Não estou aqui minimizando os crimes do Hamas e não faço parte do coro da esquerda que tenta santificar, martirizar o Hamas. O Hamas, para mim, é um grupo terrorista e é Bolsonaro na fila do pão nesse momento. Ninguém, além de um agitador fascista, um aproveitador dessa desgraça que está acontecendo, para, inclusive, aprofundar uma polarização odiosa, que é essa polarização que está acontecendo nas redes sociais, em que você, essa polarização, quer obrigar você a assumir algum dos lados como se o mundo fosse assim, preto e branco e não tivesse nuances. Então, eu não peguei duro com o Eduardo Leite, vocês da imprensa consideraram que eu peguei duro, porque vocês da imprensa têm uma simpatia por todo mundo que está no centro, que é metrópole, todo mundo que é branco, todo mundo que é rico, todo mundo que é de direita, todo mundo que é de centro-direita. Vocês não têm muita simpatia com a esquerda, então vocês usam duas regras para medir os comportamentos da gente. A homofobia fez com que Eduardo Leite passasse 20 anos mentindo sobre ele mesmo, calado, embora privilegiado, branco, poderoso, político do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite pouco fez pela comunidade LGBT ao longo desses anos, embora gozasse dos prazeres de ser gay. E quando ele decidiu sair do armário, ele decidiu sair do armário por causa de uma estratégia para lançá-lo como presidente da República, junto com a Rede Globo, no programa do Pedro Bial. Eduardo Leite não tem o direito de, fazendo isso, continuar com um programa de escolas cívicos e comunidades que são um horror do ponto de vista pedagógico e um horror para a comunidade LGBT. Eu não peguei duro com Eduardo Leite. Pegaduro é o que Eduardo Leite faz com a população do Rio Grande do Sul. E isso é pegaduro. O que eu disse, e eu repito, eu não retiro, é que Eduardo Leite tem homofobia internalizada e quem tem homofobia internalizada quase sempre tem uma relação fetichista com o autoritarismo. Minha amiga, meu amigo, só falta mil inscritos para o canal do Blog da Cidadania, no YouTube, atingindo meio milhão. Meio milhão aí. Jean, olha, Jean, eu vou te falar. Eu concordo basicamente com tudo que você falou. Eu acho que o Jean tem um mérito, que é ele falar aquilo que ele acha que é verdade, sempre se baseando no respeito. Eu conheço o Jean Wyris há bastante tempo, em 2013, inclusive, nós estivemos lá no sindicato. A primeira vez que eu te entrevistei foi em 2013, no sindicato dos bancários. E, ao longo da carreira dele, o Jean sempre teve muita lucidez, num momento, inclusive, de muita radicalização, antes até de 2013, quando o PSOL, inclusive, tinha uma posição muito mais antagônica a um governo, que era o que tinha. Depois, eu acho que o Brasil descobriu, Jean, que aquele governo Dilma, governo Lula, os governos do PT eram o que tinha. Claro que houve erros também de todas as partes. Eu sou um grande crítico de 2013, porque até hoje eu não vi o que é que aquilo trouxe para o Brasil. não sei o que pretendia e não sei o que trouxe para o Brasil. O Bolsonaro gravou, Jean, um programa, na verdade, um documentário para aquela produtora Brasil Paralelo, não sei se você assistiu, que é sobre 2013. E o Bolsonaro disse que nasci em 2013. Porque, até 2013, o Bolsonaro era um político menor, o grande tchutchuca da extrema-direita era o Feliciano. E o Bolsonaro, inclusive, tietava o Feliciano. E ali ele começou essa ascensão, a extrema-direita saiu do armário, criou coragem quando viu a esquerda batendo cabeça na rua. E eu sei que, depois de tudo isso, chegamos a 2018, eles assassinam, o vizinho do Bolsonaro assassina a Marielle Franco, sua colega de partido, você recebendo ameaças, e aí você fez a única coisa, que eu acho que você está aqui com a gente, porque você foi embora. Se você não tivesse ido embora, eu ouço muita gente falando besteira aí, que Jean Wyllys fugiu. Fugiu como? Se alguém estivesse miliciando, querendo matar você, você ia ficar aqui no Brasil para levar um tiro na cabeça? Uma metralha, uma amarrajada e metralhadora na cabeça? Ele fez muito bem, enfim, deixou um mandato de deputado, e eu estou aqui para dar voz ao Jean Wyllys e deixar aí que ele fale o que ele acha que é necessário e nós vamos intervir aí. Vamos ver se a gente consegue fazer umas perguntas, o tempo que o Jean nos der aqui, que eu acho uma pessoa que pensa o Brasil, tem muito a acrescentar, e eu gostaria muito que ele tivesse, inclusive, ido para o governo, porque eu acho que a comunicação do governo ia ser melhor para você lá, Jean. que você entende a comunicação. Aqui, o espaço é teu, você fala o que você achar que é necessário, e estamos aqui para te ouvir. Tá, obrigado, Edu, obrigado pelo convite para a gente bater esse papo, ter essa conversa. Primeiro, eu quero também saudar seus espectadores, as pessoas que lhe acompanham, seus seguidores, e as pessoas que lhe ouvem. Muito boa noite a todas e todos vocês. Eu vou começar, vamos começar discordando, né? Eu não acho que o Brasil estava comigo em 2016, e tampouco, mesmo naquele momento, quando eu tive aquela reação à violência que eu presenciei naquela noite, à violência política, o próprio impeachment, que a gente sabe que foi fraudulento, né? Ou seja, a deposição de Dilma Rousseff, a tomada do mandato dela, por meio de um golpe parlamentar, e um golpe parlamentar urdido pelas oligarquias políticas, que são, ao mesmo tempo, partes da classe dominante, da elite econômica, da elite financeira, ou seja, naquela noite, quando eu, reagindo, não só ao fato de Bolsonaro ter dedicado o voto dele a um torturador, que pra mim foi demais isso, né? Quer dizer, um ato, além de um ato vil, de um ato imoral, de um ato cruel, ele também era um ato criminoso. Então, pra mim, foi demais ouvir aquilo, e, junto daquilo, ele ainda me insultou. E, por isso, eu tive aquela reação que era a única que podia naquele momento, naquele lugar, naquele contexto, com aquele nível de violência, de polarização, que o país já vivia. Então, eu te corrijo dizendo, não, o país não estava comigo. Ao contrário, quando eu reagir àquele momento, várias pessoas me condenaram, e muita gente, inclusive, do nosso campo, do campo progressista, do campo da esquerda, me fez duras críticas, que eu tinha perdido a razão, que eu tinha agido errado. Enfim, eu fui parar no Conselho de Ética, porque essa família, a família Bolsonaro, fez um vídeo fraudulento, fez uma fraude a partir do vídeo da sessão do impeachment da Dilma, fez uma adulteração criminosa, e me levou para o Conselho de Ética. Então, não, o Brasil não estava comigo. Tinha uma parte do Brasil que estava comigo, e era uma parte muito bem pequena. Aquela atitude, ela foi sendo, ressignificada ao longo dos anos. E eu diria que boa parte do Brasil, ou a maioria do Brasil, só ficou comigo, e só entendeu aquele gesto, quando o Bolsonaro começou a praticar aquele assédio que ele praticava contra mim, aquela violência que ele praticava contra mim, quando ele começou a praticar contra o Brasil inteiro, na figura de presidente da República. Ou seja, quando ele, sob a pandemia, faz uma condução criminosa da política sanitária, quando ele ofende os mortos pela Covid, quando ele insulta jornalistas, quando o governo dele entra numa deriva abertamente nazi-fascista, aí sim, as pessoas começaram a dizer, nossa, eu queria ter feito o que você fez. Então, o gesto foi sendo ressignificado ao longo da história. Para não, não, para ser justo, o único intelectual que defendeu de uma maneira muito corajosa a minha atitude naquele momento, foi um intelectual não brasileiro, que é o escritor José Eduardo Agualusa, moçambicano, que escrevia, na época, para o jornal O Globo, e escreveu uma crônica, uma coluna, dizendo que aquele gesto meu entraria para os grandes gestos da história, os grandes gestos que têm um significado simbólico, incrível, e que a história, o passar da história só valoriza esse gesto simbólico. Aí ele compara com a Rosa Park, que é a menina que se recusa a sentar no banco destinado a negros, ele compara com aquele estudante da Praça de Maio na China que enfrenta os tanques, ele compara com o atleta americano que levanta a mão pelos direitos civis, ou seja, ele foi, José Eduardo Agualusa e Márcio Ticori foram os únicos intelectuais que me defenderam publicamente. Naquele momento, muita gente não só se calou como muita gente me condenou. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que eu acho que 2013 tem uma complexidade muito maior. A gente tem que sair do, eu estou falando aqui como um analista, como eu respondi a Josias de Souza quando ele veio com a história de pregação, eu falei, eu não faço pregação, eu não sou pastor. Eu sou um intelectual público, eu faço análises. Então, 2013 era um momento que a gente não pode analisar 2013 só olhando para o nosso umbigo. A gente tem que olhar 2013 dentro de um contexto internacional. E um contexto em que, a partir daquele ano, as mídias sociais, notadamente, o Twitter começa a se afirmar como um espaço importante, uma dimensão da esfera pública importantíssima. Então, havia acontecido Occupy Wall Street nos Estados Unidos como a reação à crise financeira movida pela especulação imobiliária, depois a primavera árabe e na sequência desses movimentos de esquerda, esses movimentos por mais democracia, esses movimentos que são, em si mesmo, democráticos, na medida em que eles podem e devem cobrar de governos democráticos que sejam melhores nas suas políticas, esse movimento chega ao Brasil em 2013, movido pelo ímpeto lá da juventude, sobretudo, na reivindicação do transporte gratuito, do passe livre, só que, naquele momento, a extrema-direita, no mundo inteiro e, notadamente, a partir de Steve Bannon e da experiência da empresa de Steve Bannon no Reino Unido com o plebiscito que decidia se o Reino Unido permanecia ou não na zona do euro, naquele momento, a extrema-direita começa a enxergar o potencial dessas mídias sociais e começa a entender que o modelo de funcionamento das mídias sociais, que é um modelo de extração permanente dos nossos dados, das informações, das informações sobre nós, poderia ser utilizado, ou seja, essas mídias sociais, a partir do modelo em que elas funcionam, em que as plataformas funcionam, isso poderia ser utilizado, a extrema-direita entende que poderia ser utilizado politicamente para ela, para os seus interesses. Então, o primeiro caso que a gente tem de mineração de dados, de identificação de pessoas, do comportamento das pessoas para atacar esse comportamento com fake news e mentiras, foi a experiência do Reino Unido, do plebiscito do Reino Unido. E, a partir daí, isso se replica em 2016, na eleição de Donald Trump e no impeachment de Dilma Rousseff. Então, 2013 faz parte de um processo, não foi assim um erro da esquerda. Na verdade, a esquerda achava que estava em plena democracia e que, por isso, poderia cobrar de um governo democrático, como o governo Lula, mais direitos. E é normal da democracia, numa democracia que você não esteja contente só com esmolas e que você cobre mais direitos. Agora, sim, é evidente que, em 2013, o movimento foi sendo tomado de maneira muito bem planejada pela extrema-direita num acordo, um acordo que sempre existe, ora, um acordo tácito, ora, um acordo explícito, com os meios de massa. Então, os meios de massa entendem o potencial, esse potencial, a extrema-direita leva a sua agenda para essas manifestações, a extrema-direita começa a promover seu conteúdo, ela entende o funcionamento das mídias sociais, das plataformas e, portanto, ela começa a promover o conteúdo e a promover o conteúdo a partir de um mapa de comportamentos de pessoas que poderiam ser atacadas e pessoas que poderiam ter a sua percepção modificada a partir do uso da mentira, do uso programado, deliberado e planejado da mentira, né? Isso que a gente chama hoje de desinformação, que inclui as fake news, as notícias falsas, as teorias conspiratórias, o assédio, os bulos, né? Os enganos, as fraudes digitais, esse conjunto que é um conjunto de violência política que sempre houve, mas que ganha um terreno fértil com essas novas tecnologias da comunicação e da informação. Então, só para você ter uma ideia, vamos pegar hoje. A gente tem uma pessoa que está em evidência nesse momento porque ela planejou uma difamação contra o ministro da Justiça, Flávio Dino. O nome dessa pessoa chama-se Andréa Mataz, que é editora do Estadão. Essa pessoa, Andréa Mataz, a partir de uma denúncia que alguém, um cidadão comum de extrema direita, uma denúncia ao Ministério Público de Pernambuco, a partir de uma denúncia feita por um cidadão comum feita ao Ministério Público de Pernambuco, a partir dessa denúncia, que não tinha nenhuma consistência, ou seja, o Ministério Público está aberto a receber denúncia de todo mundo. Então, cabe ao Ministério Público a partir da denúncia, abrir uma investigação, decidir se isso procede ou não procede, o Ministério Público, então, oferece uma denúncia, o Ministério Público, então, oferece uma denúncia pública. Mas aí, o Ministério Público vai filtrando essas denúncias feitas por cidadãos, pois um cidadão de extrema direita no Recife entra com uma com uma representação, um pedido de investigação contra mim, porque, supostamente, eu teria usado de tráfico de influência para financiar um filme a meu respeito. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tá. Então, olha só, então, a partir, então, esse cidadão entrou com essa em Pernambuco, a Andresa Batalha, sabe-se lá como, mas sabemos como, obteve essa informação e na sua coluna, junto com o Marcelo Moraes, ela coloca como uma certeza de que o Ministério Público, estava me investigando por tráfico de influência através da Lei Rouanet. Ou seja, era uma difamação orquestrada, deliberada e pensada, que envolve dois jornalistas de um meio de comunicação tradicional, que supostamente é um meio de comunicação respeitado, que preza pelos, supostamente, tá, preza pelos rigores de uma comunicação responsável. Não. O que houve, então, a Andresa Matais, ela fez, ela participou de uma difamação orquestrada contra mim, ela sugeriu que eu estava usando o tráfico de influência a partir de uma denúncia apócrifa feita ao Ministério Público. E é claro que alguém do Ministério Público passou essa informação pra ela, porque a coisa estava claramente planejada, né? E agora essa sujeita, mas olha só, aí essa sujeita, agora ela volta ao noticiário, porque ela planejou mais ou menos a mesma coisa contra Flávio Dino. O que com isso eu quero dizer pra você é que o equívoco da esquerda, desde sempre, foi não levar a sério e ainda não leva o fenômeno da desinformação. Embora os partidos de esquerda, os políticos de esquerda, os ativistas de direitos humanos e as lideranças de movimentos sociais por direitos civis sejam as grandes vítimas da mentira na poluz, da mentira na política e da desinformação programada, a esquerda ainda não tem um programa de enfrentamento a esse mal, seja no âmbito dos seus partidos, seja no diálogo dentro da federação, por exemplo, seja no âmbito do governo. Cada episódio é tratado como único e cada pessoa que se vire pra se defender. A única pessoa que não se virou pra se defender, quer dizer, Dino agora não precisou se virar pra se defender porque todos nós entramos na defesa dele, no desmascaramento de André Matais. de André Matais. Mas no meu caso, não houve nenhum tipo de solidariedade. Ao contrário, eu que me virasse pra desmentir aquela mentira. E pra desmentir aquela mentira num momento em que o Estadão não estava questionado como está hoje. Certo? Então, essa falta de solidariedade, de compreensão de um fenômeno mais amplo é o que, digamos assim, tem levado a esquerda a bater cabeça. Então, num nível mais micro, eu sofri um processo de lawfare muito parecido com o processo que o presidente Lula sofreu, envolvendo o Ministério Público da Odel Tandallion, envolvendo o juiz, que era o Sérgio Moro, da Vara de Curitiba, envolvendo os meios de comunicação. Ou seja, você vê replicado contra um deputado em menor escala um modelo de defenestração que foi utilizado contra o presidente da República e que vem sendo utilizado contra ministros e lideranças de esquerda que integram o governo Lula. Certo? Então, apesar disso, dessa evidência, disso está evidente, não há nenhuma iniciativa do governo em enfrentar essa questão de uma maneira séria e não há, por parte, da sociedade civil e dos meios de comunicação autônomos, independentes, como o seu, por exemplo, e outros tantos, não há, por exemplo, uma instância em que essas pessoas se reúnam e digam vamos aqui firmar um pacto público por uma esfera pública livre da difamação, por um jornalismo ético por um jornalismo que se atenha a fatos. Isso não significa um jornalismo que não possa denunciar o que há de errado no governo, muito pelo contrário, tem que denunciar mesmo. Não é para formar um jornalismo chapa branca, mas é para formar um jornalismo que não caia na difamação deliberada como fez Andresa Matais com Flávio Dino que já havia feito comigo, certo? Claro que quando se trata de homens como Flávio Dino e Lula a solidariedade é muito maior porque, óbvio, eles são homens e eles são héteros, né? Então, a solidariedade com essas pessoas é muito maior. Quando se trata de pessoas ligadas às minorias, de mulheres, mulheres de esquerda e pessoas ligadas às minorias como eu que sou um homem gay, aí a solidariedade já diminui. Vejamos um outro exemplo. Chegou, Lula conseguiu tirar as pessoas que estavam na faixa de Gaza sob o bombardeio do exército de Netanyahu, né? Do estado fascista de Netanyahu. Lula conseguiu tirar e um das pessoas libertadas que estavam na faixa de Gaza volta para o Brasil e sofre uma difamação, certo? Uma difamação e esse homem, esse sujeito que se livrou da fome, do risco de morrer sob o bombardeio, se sente inseguro no país que acolheu ele para onde ele veio e ele pede proteção ao estado. Todo mundo na esquerda está sendo solidário a ele. A pergunta é, por que as pessoas acham que a violência contra ele, as ameaças contra ele são verdadeiras e as ameaças contra mim não eram verdadeiras? Por que as pessoas acham que eu fui embora porque eu quis? Eu fui embora porque a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA recomendou a minha saída como forma de eu me manter vivo. Não foi uma escolha, certo? Não foi uma escolha. E eu acho que isso dá muito o tom do caráter e de males que ainda persistem no nosso campo, que se acha muito superior. Eu desacredito, eu desacredito que alguém crie uma conversa como essa de que você fugiu do país, de que você exagerou. Você e a Marcia Tiburi, inclusive, que eu já entrevistei aqui... Não, eu e o Marcia Tiburi, eu e o Marcia Tiburi e mais de 30 pessoas, Edu. Eu e o Marcia Tiburi somos as pessoas mais conhecidas. Fomos as pessoas que demos voz a isso, que pusemos nome no que estávamos vivendo, certo? Mas há mais de 30 pessoas que tiveram que se exilar durante o governo Bolsonaro por ameaças de morte de delegados da polícia... É a milícia, eles são lá do Rio de Janeiro, gente. É a milícia, aquilo ali... Bom, eles então... É também, é também as milícias, Edu. É também as milícias, certo? É também as milícias. Mas há pessoas ameaçadas porque denunciaram, por exemplo, o envenenamento do povo brasileiro por meio dos agrotóxicos, por exemplo, há uma pesquisadora, a Letícia Bobardi, Laís Bobardi, que está exilada porque ela sofreu ameaças de morte quando ela divulgou o relatório da pesquisa dela que mostrava o nível de envenenamento da população brasileira por meio dos agrotóxicos utilizados no agronegócio. Há um delegado da Polícia Federal que trabalhava na Amazônia na defesa dos povos indígenas e contra a mineração ilegal que foi obrigada a deixar o Brasil por causa da ameaça de morte. A Anderson França que deixou o Brasil por causa das milícias no Rio de Janeiro. Ou seja, há mais de 30 pessoas. Só que tem setores da esquerda e eu não quero ficar, eu não vim aqui para falar disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que há setores da esquerda que são setores desinformados, pouco empáticos, homofóbicos e com um senso de heroísmo e com um senso de martírio que só serve para os outros, não para ele. Eu não quero ser martírio, eu já disse isso. Aliás, vamos até mudar de assunto porque eu não quero ficar nesse lugar da vítima. Eu já superei, eu passei quatro anos e meio no exílio, eu passando as dificuldades que um exilado enfrenta. Durante esses quatro anos e meio, ninguém ligou para saber como eu estava, o que eu precisava, ninguém. Dentro do exílio, eu tomei uma iniciativa importantíssima que foi sair do PSOL e me filiar ao PT quando Lula recuperou os direitos políticos dele para fortalecer a imagem de Lula. No dia da minha filiação ao PT, eu convidei a prefeita de Barcelona, Ada Colau, que é um dos grandes nomes da esquerda internacional, convidei a Genevieve Garrigos, que havia sido presidente internacional da Anistia, diretora-geral da Anistia Internacional, convidei a presidenta Dilma Rousseff, convidei a Fernando Haddad, convidei o presidente Lula, certo? E a presidenta Glaze Hoffman, eu fiz uma filiação pública e iniciei um movimento que depois resultou na saída de outras pessoas de seus partidos para ir para o PT e fortalecer a candidatura de Lula, como o senador Contarato, como o próprio Marcelo Freixo e outros tantos. Então, eu fiz tudo isso mesmo sem ninguém do partido ter nunca perguntado o que eu estava precisando no exílio. Então, o que me move é princípio. O que me move é princípio. Então, eu me filiei ao PT por princípio. O PT é uma multidão e eu amo essa multidão. E essa multidão, como toda multidão, é contraditória. O PT tem pessoas incríveis, lideranças incríveis, mas o PT tem pessoas da velha política situadas no século XXI, fisiologistas e interessadas em se manter no poder, certo? Então, eu não vou ficar aqui respondendo aos ataques dessas pessoas. Entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, já. Nem Deus, Deus, tinha ali o seu ministério, a sua legião de anjos, nem Deus conseguiu formar uma equipe perfeita, né? Você tinha a Lúcifer ali. então não seremos nós que vamos querer fazer o que Deus não conseguiu. Você coloca um problema teológico incrível, que as religiões, sobretudo as religiões monoteístas, elas vêm tentando responder a esse conflito teológico ao longo desses séculos. Ou seja, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus deveria ter formado a equipe perfeita. Os anjos dele, nenhum anjo dele deveria ter sido desencaminhado, porque o desencaminhamento já deveria ter sido previsto por ele e logo evitado por ele, né? Mas, Jean, você já pensou como seria a vida sem religião? Como é que você vai suportar? O avião está caindo. O que você faz? Você é o maior ateu da face da Terra. O avião está caindo. Eu vou dizer assim, eu vou refazer... Já reço pra todos, pra... Que algum pode pegar ali. Eu vou dizer de outra forma, tá? Eu que sou um homem com uma formação cristã muito sólida, né? Eu sou... Eu venho do movimento pastoral da Igreja Católica, uso, inclusive, esse anel aqui de coco, né? Eu tenho uma formação cristã muito sólida, conheço muito bem os evangelhos, conheço a história das três religiões monoteístas, conheço muito bem, sou um cara relacionado com os mistérios, adoro astrologia, adoro tarô, apesar de ser ao mesmo tempo um cara da ciência, das ciências humanas, né? O que eu posso dizer é o seguinte, ninguém suporta esse mundo sem se relacionar com o mistério, sem se relacionar com essa dimensão outra, com a metafísica, né? Ninguém consegue atravessar esse mundo lidando só com a física. Quer dizer, eu acho que ninguém. Porque algumas pessoas dizem que fazem isso. Por exemplo, o Richard Dawkins, que é um ateu militante, ele diz isso. E ele, inclusive, escreve livros para dizer isso e ele tem razão nos argumentos dele e eu adoro os meus amigos ateus, meus amigos ateus, colocam a questão ética fundamental, ou seja, a gente tem que pensar no mundo que não tem a religião porque a gente tem que fazer o bem porque é incorreto. A gente tem que fazer o bem não porque a gente espera o céu. A gente tem que evitar o mal não porque a gente espera o inferno. A gente tem que evitar o mal porque a gente vive sociedade e porque a gente não deve fazer para os outros aquilo que a gente faz. A gente não deve fazer para os outros aquilo que a gente não quer que faça contra nós. Esse é o princípio ético, digamos, do cristianismo que está lá no amar é o próximo como a ti mesmo. Significa não faça contra os outros aquilo que você não quer que façam contra você. Então, assim, a ética, há pessoas que não são religiosas que são muito mais éticas, muito mais boas e muito mais justas do que pessoas que são profundamente religiosas. A prova disso de que religião não salva ninguém é João de Deus, por exemplo, e todos os abusos que ele cometeu, é Silas Malafaia e sua rede de mentiras e todos esses pastores não pentecostais que mentem descaradamente, manipulam as consciências dos seus fiéis, ou seja, está aí a prova de que religião, o envolvimento demasiado em religião não salva ninguém e nem faz essa pessoa uma pessoa necessariamente boa. Então, ter pessoas ateias ou agnósticas ou de religiões não monoteístas, como, por exemplo, as pessoas do candomblé ou os povos indígenas que cultuam mais de um Deus, essas pessoas têm bondade entre si, elas carregam algo que é inato ao humano, uma coisa que a filósofa Simone Weil disse, quer dizer, o que funda, entre outras coisas, além da capacidade de pensar, além da capacidade de mentir, de inventar mundos, uma das coisas que funda a nossa humanidade é olhar, encontrar com o outro e nunca imaginar que aquele outro vai nos fazer mal. É isso que funda a vida em sociedade. Por que a gente entra num restaurante, num avião e fica muito tempo ao lado das pessoas? Porque a gente não espera que ninguém vá fazer mal para a gente. Então, a gente também não vai fazer mal para ninguém. E por isso, a quebra do contrato social por meio do assassinato ou do ato terrorista nos choca tanto. Porque, por exemplo, quando você entra num avião, você não entra esperando que vai ter uma bomba lá dentro, né? Quando você entra num restaurante ou numa igreja, você não espera que vai vir um atirador matando a isso. Então, essa questão humana, ela independe de religião. Agora, claro, as religiões, elas ajudam numa mediação sua com a morte. Esse é o papel da religião. As religiões servem para mediar o nosso medo de morrer e as nossas incertezas quanto para onde a gente vai. A gente não sabe de onde veio. Eu não tenho memória da minha vida. É da aflição, né, velho? É, da aflição. Da aflição. Ou seja, a gente chegou e chegou por causa dessa aflição. Quando a gente... O grande horror antropológico, digamos assim, é saber que vai morrer quando as espécies dos homo sapiens se dão conta da sua finitude, né? E começa, então, a criar todo um ritual para lidar com a morte, desde enterrar as pessoas do lugar onde elas possam ser cultuadas, onde elas possam ser visitadas, até criar mitologias sobre uma vida pós-morte, até conceber, né, essa ideia de uma vida pós-morte. Então, nós temos medo da nossa finitude e as religiões mediam. Todas as religiões fazem isso. Todas, né? Das religiões milenares, que são anteriores, muito anteriores ao cristianismo e ao judaísmo, como o zoroastrismo, o budismo, o confucionismo, são religiões anteriores ao judaísmo, né? E, portanto, anteriores ao cristianismo e ao islamismo, essas religiões já lidavam, milenares já lidavam com essa angústia primitiva, né? Essa coisa que Freud vai chamar de angústia primitiva, que é você nascer e saber que vai morrer. Quando você tem consciência de você, quando você é um sujeito, quando você se entende por gente e que você descobre que a vida é maravilhosa, você ao mesmo tempo descobre que essa vida tem um prazo, você é uma bomba relógio. E nem todo mundo sabe lidar com essa bomba relógio, né? Então, as religiões ajudam, ajudam muita gente a lidar com isso, a lidar com esse medo de morrer e ajudam também a lidar com outras questões, né? Do ponto de vista prático. Mas há religiões e religiões, há sacerdotes e sacerdotes, ou seja, o pastor, como é o nome dele agora, Gondim, que é da Bethesda, eu adoro ele, eu esqueci o nome dele agora, mas o Henrique Vieira, que é do PSOL, que é deputado, tem um outro José, ou seja, tem vários pastores e diaconisas, a própria essa que virou agora influência e é muito engraçada, a irmã Mônica, tem muita gente bacana nas religiões neopentecostais e a gente precisa identificá-las, claro, agora as religiões neopentecostais também precisam reconhecer que há... Eu peço para você, Jean, que me assusta um pouco o que as medidas estão tomando nessa questão, eu estudei a vida inteira em colégio de padre, estudei no São Luís, estudei no São Bento, né? Então, semi-interno, em colégio de padre, me fizeram ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, casei na igreja católica, fui batizado, batizei meus filhos, tudo como mando figurino, mas eu cheguei a um momento que para mim não dava mais, então hoje eu tenho a minha relação de fé, não gosto de falar sobre isso, eu sempre digo o seguinte, o lugar de Deus é no coração, não na boca. Claro, cada um de nós estabelece uma nossa relação com o sagrado, isso deve ser uma questão da esfera privada, ainda que a gente possa ter essa experiência coletivamente, que é o caso das igrejas, dos terreiros de candomblé, dos centros de Umbanda, dos centros espíritas, das sinagogas, das mesquitas, ou seja, ainda que a gente viva coletivamente nossa relação com o sagrado, ela é individual, e a gente deve lutar por toda a tradição que a gente tem, que a gente herdou, a tradição da democracia, que vem lá do século IV a.C., e a experiência da república que emerge durante o Império Romano, em nome dessa herança, digamos assim, e de um fato que a gente não superou, que é o Estado, a existência do Estado, ainda que existam sociedades que não precisam nem desenvolver um Estado, como é o caso dos povos indígenas sul-americanos, em nome dessa tradição, a gente pede, a gente se esforça para que as religiões não se misturem com as questões políticas, ou seja, que os Estados sejam laicos, porque o Estado existe para atender e organizar a sociedade na sua pluralidade, e se o Estado existe para organizar e atender a sociedade na sua pluralidade, o Estado não pode ter religião. Quando um Estado tem uma religião oficial, a gente chama de teocracia e não de democracia. Então, a gente está lutando no Brasil para que o Brasil siga sendo uma democracia e um Estado laico, e não uma teocracia, em que o Estado passa a ter uma religião oficial e, portanto, a perseguir as demais religiões. Não é o que a gente quer para dar fim ao papo religião. Jean, eu quero falar, tem muita coisa que eu quero falar com você, mas eu quero... Tem muita coisa, mas eu só posso ficar até às nove. Ou, desculpa, até às oito. É a hora que eu quero. Eu quero que você comente isso aqui, que eu vou colocar aqui. E depois eu queria te falar alguma coisa sobre isso, depois tem outros assuntos aqui sobre o país que você encontrou. Vamos ver se aqui... É isso. Então, nessa matéria, o Lula diz algo que, para mim, eu acredito que sem as manifestações... Você lembra bem o que acontece com a esquerda? Veja só. Eu fico preocupado com a esquerda justamente por isso, porque você tem gente ótima, você tem gente... Eu acho que o que há de melhor na humanidade... Infelizmente, eu sempre digo o seguinte, se eu vivesse, talvez, na Bélgica, na Suíça, talvez eu pudesse ser de centro-direita, mas aqui no Brasil, se você não for de esquerda, é canalha. Sinceramente, eu acho que aqui no Brasil é obrigatório ser de esquerda. Sabe? Ou, pelo menos, vai, centro-direita, é um pouco radical, tal, mas tem que ser de esquerda. Só que tem coisas aí que a esquerda faz. Você veja, o governo Bolsonaro... Por que não fizemos um junho de 2013 no governo Bolsonaro? Porque não tinha... Que era mais necessário do que fazer nos quatro anos que se passaram. Nós fizemos no momento onde tínhamos quase pleno emprego, o país estava bombando, o Cristo Redentor virou um foguete, o Brasil takes off, e tinha a educação, a saúde, tudo melhorando, o reconhecimento do mundo para o Brasil. E, naquele momento, o que a gente tinha é talvez até uma ausência de pautas. E aí nos pegamos a 20 centavos, que foi a desculpa para fazer tudo aquilo, porque eu acho, na minha opinião, era uma época, em 2014, para a gente ter uma ideia, a Luciana Gento, que era candidata do PSOL à presidência, ela dizia que o Sérgio Moro era um herói e que a Lava Jato era um patrimônio nacional. O Sérgio Moro que é um homem de extrema-direita. Então, como é que a esquerda foi cair no colo da extrema-direita? Eu acho que isso é um simbolismo. É tudo. Edu, me permita, porque, assim, a gente está voltando ao passado e eu acho, sim, que é fundamental a gente entender o passado para compreender o presente. Mas, mais uma vez mais, eu quero dizer para você, as manifestações, elas só acontecem em governos democráticos. Governos não democráticos, governos que utilizam em que as forças policiais já infiltradas por uma ideologia de direita e de extrema-direita são utilizadas para repressão, as manifestações não acontecem. Então, óbvio que a manifestação de 2013 ia acontecer. Nós estávamos vivendo o terceiro mandato do PT, o mandato federal do PT, o mandato depois de Lula ou de Dilma. Então, é natural que as manifestações acontecessem e não acontecessem durante períodos de Bolsonaro, porque ninguém tinha segurança de ir a sair vivo de uma manifestação feita contra Bolsonaro. Dado o nível de violência do governo Bolsonaro, dada a violência da campanha de 2018, óbvio que as pessoas não se sentiam seguras para fazer isso. Segundo, eu acho, Edu, que você está exigindo um tipo de expiação da esquerda que é quase injusta essa exigência, porque nós sabemos que o governo do PT foram todos os governos, governos de coalizão com setores da classe dominante que nunca gostaram do PT, que, na verdade, entubaram o PT. E entubaram o PT no condomínio do poder porque o PT fez as concessões que a classe dominante precisava fazer. Certo? Então, ninguém tem culpa de... não é a esquerda culpada, equívocos à parte de Luciana Genro, de Marcelo Freixo, equívocos à parte de setores do PSOL, não é culpa, a esquerda não tem culpa de o governo Lula e o PT terem construído um governo de coalizão com setores da classe dominante que seriam capazes de traí-los na hora em que seus privilégios não fossem garantidos. Olha aqui, nós temos na Câmara dos Deputados... Não, peraí, deixa eu... Posso concluir meu raciocínio? Posso concluir meu raciocínio? Então, assim, não estou demonizando o governo de coalizão. Não estou aqui. É o que tem para hoje. Ok. Mas a gente tem que ser consequente com o que a gente está fazendo. Então, o PT fez as alianças necessárias para que Lula não só governasse por dois mandatos, mas superasse a crise do Mensalão, que foi uma primeira tentativa de destituí-lo do poder, elegesse a sucessora dele, que foi a presidenta Dilma, e reelegesse em 2014. Agora, a conjuntura do mundo, a crise econômica, a crise financeira de 2018 chegando no Brasil, a necessidade de taxação dos mais ricos para manter as políticas sociais que garantiam o PT no poder, as políticas sociais como Minha Casa Minha Vida, como Moça Família, como Luz para Todos, ou seja, a necessidade de custear essas políticas por meio de uma reforma tributária que implicasse em que os setores da classe dominante pagassem mais impostos, essas transformações do mundo, esse contexto fez com que as classes dominantes se voltassem contra o governo, ou se voltassem contra o partido com o qual eles estavam pactuados. Então, o PT sofreu um golpe, o PT foi traído, e a culpa dessa traição não foi da esquerda. O fato da esquerda ter ido para as ruas exigir saúde padrão FIFA é um direito da esquerda. É um direito da esquerda, se a gente vive num país democrático, tem que lidar com a crítica. Entendeu? Se você fez promessas de campanha... A questão, desculpa, mas eu acho que a questão não é essa, porque, você veja bem, lidar com a crítica, lógico, ninguém jamais falou que não poderia criticar. A coisa aconteceu de uma forma que não foi uma crítica, na verdade, foi ali uma revolução que se tentou parando as cidades... Desculpa interromper, mas eu acho que você está misturando as searas. O movimento passe livre era uma coisa. A transformação desse movimento no movimento Brasil livre é outra coisa. MPL e MBL têm uma letra de diferença. Quem transformou os movimentos em movimentos antipetistas, antigoverno e de desestabilização do governo com apoio dos meios tradicionais foi a direita e a extrema direita. E botar a culpa na esquerda, Edu, sinceramente, eu acho que não ajuda. Porque o PSOL cometeu equívocos, mas o PT também cometeu equívocos. E equívocos sérios, entendeu? E equívocos que estão sendo repetidos agora nesse governo, entendeu? E dando, inclusive, subsídios para que haja uma operação muito semelhante à que aconteceu em 2016, entendeu? ou seja... O MPL, o Jean, o que você está vendo aqui na tela é do MPL. Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Mas é um direito. Eu não sei por que a gente está discutindo uma coisa que já aconteceu, o leite já foi derramado. O leite já foi derramado. Eu estou falando assim em termos de futuro. O leite já foi derramado. De novo. O aprendizado que a gente pode tirar dessa história é vamos ser, já que nosso movimento em 2013 foi cooptado, tomaremos cuidado agora ao fazermos a crítica. É a lição que vamos ter. Agora, é tomar cuidado... É isso que eu quero. É isso que eu quero. É. Tomar cuidado ao fazer a crítica não significa ser conivente, nem passar pano, por exemplo, do governo. Pensar. Pensar. Eu sempre digo o seguinte. A gente precisa usar este instrumento para qualquer coisa na vida. Quando a gente usa este instrumento que fica aqui embaixo, que eu não sei exatamente onde fica o fígado, é dar a merda que deu. Pois é, né? Entendeu? Pois é. Veja aqui. Às vezes, Edu, presta atenção. Às vezes. Isso é muito dialético, sabe? Porque, às vezes, você usa a cabeça e, ao usar a cabeça, você comete injustiças muito graves, né? Então, por exemplo, Lula me fez um convite em Madri para eu integrar o governo. Ok. E trabalhar no enfrentamento à desinformação. Mas, infelizmente, o ministro de Lula não queria que eu fosse para o governo trabalhar com ele. Não sei quais são as razões dele. Por que ele não queria? Não sei quais são os motivos. Não sei. Eu sou amigo dele. Não conheço. Mas ele não queria. Mas ele encontrou uma razão para me defenestrar em que ele agiu com a cabeça, que foi a minha crítica a Eduardo Leite. Então, ele usou isso como uma justificativa para algo que ele já não queria, que era que eu fosse para o governo. Então, ele agiu com a cabeça. Ele não agiu com o fígado. Ele foi, inclusive, muito racional e muito frio. porque, na verdade, ele defendeu o Eduardo Leite não por simpatia a Eduardo Leite. Ele defendeu o Eduardo Leite porque o PT do Rio Grande do Sul apoiou a privatização do presídio de Erechim. E a privatização das prisões é algo que vai contra tudo que o PT pregou até hoje. Tudo que o movimento negro reivindica. E o movimento negro está na origem do PT. O movimento por direitos humanos, o movimento por estado penal mínimo, o movimento contra o encarceramento em massa, o movimento por uma nova política de drogas, não defende a privatização das prisões. Entretanto, o PT do Rio Grande do Sul apoiou e Eduardo Leite só conseguiu privatizar porque ele teve apoio na Câmara do PT. Então, veja só, Pimenta agiu com a cabeça. Não agiu com o fígado. Ele foi muito bem racional. Ele defendeu os interesses dele, os interesses do partido lá no Rio Grande do Sul, os interesses eleitorais futuros dele. Ele não agiu com o fígado. Quem agiu com o fígado nesse caso foi eu que tomei a defesa do presidente Lula, que acho que deveria ser defendido naquele momento, porque quando o presidente Lula descontinua um programa, um programa deletério, como é o programa das escolas cívico-militares, e treze governadores vem a público dizer que vão continuar, a intenção desses governadores é minar a autoridade do presidente. É passar a mensagem que Lula não governa o Brasil e que tem treze governadores dispostos a dar continuidade a uma política que o Ministério da Educação avaliou como nefasta. Você teve mais contato com o governo depois desse episódio com o presidente? Não, não tive mais contato e assim eu tomei a decisão depois desse acontecimento. Eu entendi, porque às vezes a gente precisa passar por algumas experiências para entender qual é o nosso lugar no mundo. Eu entendi que eu de fato não era para estar no governo. Mesmo eu sou melhor para o mundo sendo quem eu sou. Jean Wyllys. Você não quer mais ir para o governo? Não, não quero de jeito nenhum. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que eu vou contribuir melhor com o governo. Vou contribuir mais com o governo estando fora. Eu continuo com o presidente Lula. Eu continuo defendendo as promessas de campanha do presidente Lula. Eu continuo lutando para que esse governo não dê certo. Eu acho que você poderia ajudar muito. Poderia e não poderia, porque eu não teria a liberdade que eu tenho para dizer o que precisa ser dito. E como repórter, como eu estou votando... Eu acho que você poderia... Edu, eu sou um intelectual público. Eu sou muito livre e eu não tenho preço. Eu sou uma pessoa livre. Eu não tenho preço. Eu ajo por princípios. Então, se o governo é um governo de coalizão com a direita e se a direita fica exigindo a conta-gotas ou a doses maiores que se defenestre pessoas de esquerda que integram o governo e a gente está vendo isso acontecer toda hora, eu não ia durar muito tempo nesse governo, porque eu ia ser... Ia se criar qualquer motivo para eu sair. Então, o melhor... O melhor que aconteceu foi Paulo Pimenta ter agido dessa maneira, porque aí me desobriga, eu não quero fazer parte. Eu, inclusive, eu... A gente vai iniciar aqui, porque eu sou, por enquanto, eu sou colaborador de Open Democracy, mas Open Democracy vai abrir um escritório no Brasil, porque tem um escritório na Colômbia que chama Democracia Aberta e a gente vai abrir o escritório aqui, Democracia Aberta, no Brasil e eu vou trabalhar como editor e voltar a fazer esse trabalho de intelectual público, de análise dos fatos, para somar a essa grande imprensa independente e manter o meu papel de, como eu disse, de ativista de direitos humanos e me dar liberdade para a minha criação artística, seja o melhor, de fato, foi estar fora. E eu digo isso sem nenhum ressentimento, muito pelo contrário, eu até agradeço, eu digo que foi um livramento mesmo. Mas quero aqui dizer que eu estou, continuo do lado do governo, quero que dê certo, quer dizer, continuo do lado do governo porque o governo faz de interessante do ponto de vista da afirmação da democracia, dos direitos humanos, dos direitos sociais, ou seja, aí eu estou do lado do governo e vou me manter crítico desse governo cada vez que eu vi atitudes como a que aconteceu, por exemplo, em relação à ministra Nísia, a ministra da Saúde que foi obrigada a fazer aquela leitura daquela nota por uma difamação que partiu de gente do próprio governo que pegou um fragmento de uma dança num evento fechado e transformou numa fake news. E o governo prontamente, em vez de enfrentar a questão de maneira muito séria porque naquele momento se tratava do lançamento de um programa de saúde primária, ou seja, você não faz saúde pública primária, você não leva a saúde para a ponta se você não dialogar com as manifestações culturais de quem está na ponta. Se você não dialoga, você é elitista, se você não reconhece a existência dessas pessoas e o modo de vida dessas pessoas, você está sendo elitista, você não deve, então, estar nesse governo. Então, naquele momento, aquelas danças todas ali representavam danças que estão nas periferias do Brasil inteiro. Essa sexualização e o uso do corpo está em qualquer baile funk, em qualquer paredão, em qualquer festa, em qualquer carnaval. Se você não dialoga com essas manifestações culturais, você obriga uma ministra a ler uma nota como se estivesse sob uma arma, tratando e criminalizando esse gesto, tem alguma coisa errada aí. Então, esse tipo de atitude eu vou criticar sempre, porque... Nesse ponto aí, eu queria te fazer uma pergunta, eu quero a sua opinião, a gente tem pouco tempo, porque eu preciso sair, eu tenho uma outra agenda logo depois. Você fala às 21h, né? Não, às 20h, já passei. 20h? Ah, está certo. Jan, olha, o negócio é o seguinte, eu só queria, então, que você resumisse, se você puder, ficar mais uns minutinhos, se você pudesse resumir o Brasil que você deixou e o Brasil que você encontrou. Tá. Olha, tem pessoas que falaram coisas melhores que a gente, né? Então, eu vou soltar algumas frases interessantes aqui que dizem um pouco o respeito disso. Primeiro, tem a frase do Guilherme de Lampedusa no Leopardo, né? Quer dizer, mudar as coisas para que as coisas permaneçam exatamente como estão. Segundo, tem uma frase do Renato Russo que ele diz, mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim, tão diferente. Há, nesse momento, um movimento de restituição do status quo e restituição do status quo implica em colocar as classes dominantes novamente, né? Sob o domínio e controle do Estado brasileiro, com defenestração dos movimentos que exigem mais democracia, uma democratização da democracia, que exigem uma partilha do poder e exige acesso aos recursos da União. Então, tem esse movimento, mas ao mesmo tempo tem uma novidade no ar. Os movimentos civis não vão parar. Não vão parar. Eles podem ser chamados do que for apelidados de identitário, criticados por uma esquerda do século XX que ainda sonha com a Revolução Bolchevique de 1917, pessoas que veem Marx como um evangelho, mas não reconhecem as questões globais, como, por exemplo, a crise climática que está aqui matando todos nós, ou pelo menos toda a ameaça cibernética que o país sofre. Então, nós temos aí o Brasil, o Brasil que eu deixei, ele está melhor por um lado porque ele tem Lula como presidente e Lula é um estadista, é um homem civilizado, é um homem elegante, é um homem bacana, é um homem feliz. Quando o Lula aparece feliz jogando, batendo pontinho, jogando futebol, como a gente falava aí, fazendo pontinho, ou quando o Lula aparece com a sua exuberância ao lado de Janja, que é uma mulher incrível, que é a grande novidade desse terceiro mandato de Lula, do Lula terceiro, isso é muito bom, isso já mostra que a gente está anos luz daquele horror do bolsonarismo, certo? Mas tem esse algo de diferente, mas tem aí um movimento conservador e reacionário que permanece vivo e que não está só na direita e na extrema direita, está inclusive em setores do governo, porque o governo é... O povo brasileiro melhorou ou piorou? O povo brasileiro? Ah, eu acho que melhorou, nosso espírito melhorou, é óbvio, a gente estava para baixo, a gente estava deprimido, a gente estava ansioso, porque além de a gente estar sob um governo fascista, um governo de orientação nazi-fascista, nós estávamos sob uma pandemia e, portanto, isso mexia no nosso estado mental, na nossa saúde mental. Estávamos todos um pouco loucos, todos ansiosos, todos medrosos e a vitória de Lula tem um capital simbólico enorme e o fato dele estar bem e todas as superações que ele faz com a ajuda de Janja são muito significativas e muito simbólicas. Então, é óbvio que estamos melhor. Eu estou aqui porque está melhor. Se não tivesse melhor, eu não estaria aqui, eu não teria voltado do exílio. Eu estou sob o programa de proteção a defensores de direitos humanos porque é o governo Lula. Se fosse o governo do Bolsonaro, eu não estaria porque esse programa nem sequer vigorou durante o governo dele. Então, é óbvio que estamos melhores. Estamos melhores. Só que não devemos deitar em berço esplêndido e não devemos repetir os erros. Eduardo Galeano dizem, às vezes, abertas da América Latina que a história é um profeta com os olhos voltados para trás. O PT não pode cair na mesma cilada, o PT no governo, que eu digo, não pode cair na mesma cilada que caiu durante o primeiro governo Lula que é uma arrogância porque está no poder. Uma arrogância porque destina o recurso. Uma arrogância e uma acomodação com o ar condicionado e com a caneta de metal nas relações com o andar de cima. Certo? É preciso que a gente olhe no retrovisor para que a gente não repita os erros. E é importante que a gente saia do apagamento de incêndios para pensar as coisas de maneira mais articulada. E aí eu lhe pergunto, quando você viu o ministro das comunicações que trata, por exemplo, da ampliação de cabos de fibra ótica e extensão da internet a mais pessoas no Brasil conversando com o secretário de comunicação do governo no enfrentamento à desinformação que afeta o governo. Não tem. Ou seja, não há um diálogo interministerial e isso é grave. É grave que a estrutura administrativa se reproduza exatamente como antes. Certo? parecendo que não há um grande gerente dessa casa. E há um grande gerente que é Lula. Ele pode ceder o ministério à chantagem de Lira, pode ceder, mas ele continua sendo gerente e, portanto, é responsável. Cabe ao executivo, ali o poder executivo, fiscalizar quem está falando em seu nome ou exigir de quem está tendo uma pasta no seu governo que trabalhe em função da orientação que você deu a esse governo. Ou seja, os ministérios não podem ser ilhas que decidem por si só que política tocar. Não, esses ministérios têm e devem estar sob a orientação da política do PT e do governo Lula, aquilo que ele prometeu em campanha. Então, é isso, em resumo, é isso. E o meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho, nós da imprensa independente, ativistas, intelectuais públicos e artistas que organicamente estivemos ao lado de Lula e o defendemos e lutamos contra o fascismo de Bolsonaro e elegemos Lula e a vitória de Lula foi uma vitória significativa, apesar da diferença pequena numérica, ela foi simbolicamente uma grande vitória porque Bolsonaro usou todos os recursos que ele tinha estatais e de fora para impedir a vitória de Lula. Então, nós que organicamente nos colocamos, cada um fazendo sua parte, não podemos agora ser silenciados em nome desse pacto entre o PT e a direita, certo? Esse pacto tem que haver porque não tem outro jeito. É assim que Lula vai governar num país em que o Congresso Nacional é esse Congresso que nós temos. Agora, isso não significa que nós tenhamos que calar diante dos descalabros desse pacto. Então, volta a dizer, a maneira como setores progressistas e notadamente setores do PT defenestraram Gregório do Vivier por causa de uma proposta de encontro de Lula com mulheres negras é inadmissível. E isso mostra que a esquerda e setores progressistas não têm superioridade moral em relação à direita porque agiram da mesma forma, com o mesmo expediente nocivo, com o mesmo ódio, com o mesmo desrespeito com uma pessoa que nunca pediu nada ao presidente Lula nem ao PT. Assim como eu. Nunca pedi nada. Entendeu? A gente se uniu naquela campanha organicamente em defesa da democracia e do Estado de Direito. E a gente vai seguir aprendendo... A defenestação do Gregório foi o quê? Bom, eu não vou entrar nessa história porque já estou... A defenestação foi ataque ao Gregório. Ataques, insultos, xingamentos, busca da... Teve uma pessoa que foi buscar a origem, toda a árvore genealógica do Vivier, dos Bainton para o Zagregório de colonizador. Ou seja, de uma desonestidade intelectual, de uma falta de respeito. A gente não quer isso. Se o nosso campo quer ser superior moralmente, a primeira coisa que a gente deve ter é empatia. A segunda questão, e talvez a mais importante, honestidade intelectual. A gente tem o direito de, numa democracia, fazer as críticas. Nós elegemos Lula para isso, porque não queríamos a ditadura de Bolsonaro e dos militares que estavam com ele. Não queríamos a ditadura de Braga Neto, o Estado, a intervenção militar de Braga Neto que resultou... Foi sob essa intervenção, inclusive, que Maria de Franco foi executada. A gente não quer isso. A gente quer um país democrático. E um país democrático tem que ouvir a pluralidade de vozes e tem que lidar com a crítica. A gente não vai aceitar, de bom grado, que essa inevitável, esse inevitável pacto do governo Lula com a centro-direita, a gente não vai aceitar que esse pacto resulte e a gente aplauda injustiças como as que foram feitas, por exemplo, com a Aniela e Franco. Então, dito isso, eu me despeço de você, agradeço o espaço, a sua audiência, muito bacana, e seguimos aí. Tá bom? É um prazer exato ter o Jean Wyllys aqui com a gente e obrigado pela sua disponibilidade e eu espero que você volte porque não falamos da missa nem um terço. Ah, eu volto, eu volto para a gente falar mais. Vai ter assunto para a gente voltar, não se preocupe. Ah, assunto não falta. Um beijo. Um beijo para você e para todo mundo. Tchau, Jean. Pessoal, olha, uma incrível entrevista com o Jean Wyllys, ele é um cara muito franco, eu não concordo com tudo o que ele fala, mas o que ele fala, ele fala com propriedade, ele fala com sinceridade, ele se dispõe a debater os argumentos dele, muita coisa eu concordo, muita coisa eu não concordo. Nessa questão, por exemplo, do Ministério da Saúde, eu ia dizer para ele, eu acho que a gente tem que levar em conta que a gente vive num país muito conservador, nós vivemos num país, pessoal, em que 90% da população tem religião, 90%. E aí fica difícil. Num país, para que você tenha uma ideia, eu não sou contra a religião, como eu disse para vocês, eu estudei em escolas católicas católicas em São Paulo, estudei sempre em escolas católicas, família católica, sempre fui católico, depois eu fui me afastando um pouco, muita coisa me desagradou, tal, eu não gosto de falar muito sobre a minha fé, sabe, mas eu acho que temos que levar em conta que esse pessoal tem um poder político, então, você não pode sair dando cabeçada, fazendo coisas aí que vai fazer essa gente surtar, uma boa parte dessa gente surtar, e isso tem efeitos políticos que podem virar um tsunami, pode virar um tsunami político, é muito perigoso mexer com essa questão no Brasil, inadvertidamente, ou se não for por uma ótima razão, então, precisa tomar sempre muito cuidado, pensar bastante, e na verdade o Jean, eu acho que ele é uma voz importantíssima, eu gosto muito do Paulo Pimenta, sou amigo do ministro Paulo Pimenta, o espaço para ele aqui está aberto, ele já esteve aqui no canal, eu acho que foi um erro, sinceramente, eu acho que foi um erro não levar o Jean e o Iris para o governo, porque eu acho que ele tem muito a contribuir, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que deve ter tido alguma elucubração ali de que talvez não fosse o melhor no momento, porque as coisas estão muito complicadas no Brasil, questão política, esse governador do Rio Grande do Sul, ou bem ou mal, ele está à frente de um Estado importante, muito radicalizado, então tem os arranjos políticos, agora não posso deixar de concordar com o Jean Iris que, sinceramente, eu concordo com a crítica dele ao Eduardo Leite, quem é que pode concordar com o Eduardo Leite, um homossexual que apoia o Bolsonaro, como fez o Eduardo Leite em 2018, eu acho que a crítica do Jean é que ele é um cara muito direto, ele fala mesmo, não sei se é o melhor nesse momento, mas é uma grande cabeça, é alguém que pensa o Brasil, espero poder vê-lo outras vezes aqui, eu agradeço quem acompanhou aqui o programa, e nós vamos voltar, eu tenho para a próxima semana, aos domingos eu vou ver se eu faço essa live com você que acompanha o blog da Cidadania, fazia tempo que eu não fazia live, não dá para fazer live todo dia como eu fazia antes, isso é uma loucura, acaba faltando assunto, depois tem que ficar enchendo linguiça, e não basta você ficar trazendo político para você gerar interesse, é um programa, para fazer uma live tem que ser pelo menos uma hora, uma hora e meia, não é? e então o pessoal já não está tendo mais vontade de ficar em lives horas e horas e horas e ouvindo opinião e mais opinião e mais opinião, não é? Porque opinião é necessário, eu acho válido, mas também a gente não pode ter uma avalanche de opinião e um grãozinho de fatos, a gente precisa priorizar os fatos e é o que eu faço hoje, eu priorizo os fatos, eu faço vídeos curtos, eu comecei no YouTube fazendo isso, depois eu fiquei um tempo aí com as lives, mas é uma coisa que eu acho que tem que ser usado de uma forma mais comedida, por exemplo, eu acho, por exemplo, eu acho domingo à noite um bom dia, trazer gente relevante que tem o que dizer, eu tenho alguém que deve vir no próximo domingo que é extremamente relevante, mas ainda como eu estou negociando ainda não vou adiantar, então agradeço a todo mundo, deixo o meu melhor abraço para vocês e vamos agora descansar um pouco porque amanhã é segunda-feira, mas é a segunda-feira e feriado, mas para quem faz isso que eu faço não tem feriado, cinco horas da manhã eu já estou de pé preparando primeiras notícias para você, então é isso aí, muito obrigado a todos e um grande abraço.